O novo trabalho da dupla criativa, criadores de Death Note acaba de desembarcar aqui no Brasil Platinum End, vale ou não vale a pena? Se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari, Karamanga aqui, com mais um vídeo pra vocês Hoje com o tão aguardado, vale ou não vale a pena de Platinum End, novo trabalho aí da dupla dinâmica Taque Shobata e Tsugumi, oba, será que vale a pena? Será que é bom? Vou falar, mas é lógico, antes disso, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, manda o like e ajuda o cara Então Platinum End é o terceiro trabalho aí dessa dupla, dupla muito criativa Criadores de Death Note, criadores de Bakuman e agora temos uma história nos moldes de um jogo de sobrevivência Onde o último de pé vai se tornar o novo deus, isso mesmo Com sete volumes e ainda em publicação, lançamento bimestral e um preço de R$15,90 Esse mangá acaba de desembarcar aqui no Brasil pelas mãos da competente JBC Na história temos Mirai Kakerashi, um estudante que tenta suicídio Mas é resgatado pelo seu anjo da guarda, ainda bem que ele estava ali Conhecido como Nassi, que não apenas prometeu protegê-lo Mas concede a ele poderes especiais para disputar o papel de deus Pois deus deve se aposentar em 999 dias Mas então ele descobre que há 12 outros concorrentes junto com 12 anjos aí na terra E nessa disputa, basada em como eles usarem esses dons dados pelos anjos Um mortal será escolhido aí para se tornar o novo deus que vai se aposentar, vai tirar umas férias Bom, nem preciso dizer que os outros candidatos são um grupo terrível De uma celebridade aí que usa suas flechas para seduzir mulheres Esse é esperto A um sociopata cujas flechas brancas podem matar simplesmente quem ele quiser Nassi também não parece muito perturbado aí com a ideia de Mirai usar seus poderes para controlar ou matar Então como é que um anjo da guarda pode fazer isso? Então como vocês podem ver é um Beto Royale Um enredo bastante simples, fácil de entender Não é revelado tudo de uma vez Então dá para você absorver bem a história Dando a série aí uma sensação misteriosa Bom, se o enredo é bem executado e funciona Isso já é um pouquinho diferente Um dos pontos que talvez mais peque É o tempo que o personagem principal permanece covarde E digamos até inútil em comparação aos outros concorrentes Pode haver significados e talvez metáforas nas entrelinhas dessa história Mas no geral são apenas pessoas tentando se tornar a última em pé Então temos um grande uso de clichês nessa história Enquanto eu até aprovo o uso de clichês Eu sinto que a série perde um pouquinho dos seus pontos por causa dessa decisão Mirai é apenas um protagonista ingênuo, típico com trauma E muito mais poderes do que ele deveria ter Você já deve ter ouvido essa história em algum lugar E infelizmente quando você começar a folhear Comparar e até mesmo esperar o mesmo drama psicológico de Death Note Acaba parecendo mesmo que você não queira Então é uma coisa natural Um dos pontos legais é o antagonista da série Ele é realmente muito mais legal do que o nosso protagonista E obteve muito mais desenvolvimento aí Do que o próprio protagonista Por algum motivo que eu não sei lhe dizer Talvez fosse melhor que ele fosse o protagonista da série Então o antagonista vale você ficar de olho Ponto alto claro Para a arte de Takeshi Obata que dispensa apresentações nesse quesito Seus desenhos são um brinde aos olhos Se você é fã de Death Note e Bachman Vale a pena conhecer É uma boa experiência de leitura Eu confesso que eu acabei estragando um pouco a minha leitura Por comparar alguns aspectos com os outros trabalhos dos autores Mas eu não pude evitar infelizmente Então se você não cair aí nessa armadilha de fazer comparações com os outros trabalhos Talvez seja uma ótima leitura para você Ainda mais se você for fã do trabalho dessa dupla E é isso aí meus amigos Então lembre-se Vale ou não vale a pena quem decide são vocês Se em algum momento despertou a sua curiosidade Vale a pena Se em algum momento você achou alguma informação relevante Que vá atrapalhar a sua leitura Talvez não valha a pena E é isso aí meus amigos Muito obrigado por assistirem Mais uma vez gostou Manda o like Compartilha para as pessoas que ainda não conhecem nada dessa obra Muito obrigado por assistirem Fiquem ligados Até a próxima E fui